Episódio de hoje. A batalha pelo último presente. Versão Brasileira. Dela Arte Rio. Alô? Alô, Pica-Pau falando. Pica-Pau, onde você tá? A festa de aniversário da Lasquita e do Toquinho já começou há uma hora. Eu tava saindo agora mesmo quando você ligou. Ai, ótimo, porque os gêmeos não param de falar do presente que você prometeu a eles. O presente? Você esqueceu do presente, né? Winnie, como ousa suspeitar que eu esqueci do negócio? O console de videogame Mega Station. Pra sua informação, ele tá bem aqui nas minhas mãos. Embrulhado e tudo. Ai, que legal, até daqui a pouco. Se eu fosse um console Mega Station, onde eu me esconderia? Ah, não. Ufa, o último. Ei, solta o presente dos gêmeos. Este presente de aniversário é para os meus sobrinhos, Dentita e Bigodinho. Ai, volta aqui com o meu presente! Quem quer a amostra de queijo grátis? Hum! Seu cuco maluco de cabeça vermelha! Ah! Uau! Então, você quer brincar com comida, não é? Amostra de queijo! Hum! 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 Ah, oi, Winnie! Fica, pau, cadê você? A gente já vai cantar parabéns. Ah, eu tô no meio do trânsito. Ah! 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 Ah, olá, bela bailarina! Você, por acaso, viu um... Ah, Mag Station! Ei! Passarinho, você não vai fugir de mim agora! Com o que eu vou fugir de mim agora! Ah! Amostra de queijo! Ah! Hum! Ah! Agora você me deixou muito nervoso Agora eu sou o rei do mundo, pica-pau Não acredito que eu perdi Para uma morsa O Mag Station, por favor Vai ser dinheiro ou cartão? Eu levo isso, obrigado Atenção, clientes O estabelecimento está fechado Nós reabriremos amanhã às 10 da manhã Peraí, por favor Não, não, a gente está preso aqui O que a gente vai fazer a noite toda? Ah, você é bom Você que é De nada, você que é ótimo Peraí Não vão embora Eu volto já com outro desenho Episódio de hoje Um Encontro Gelado Versão Brasileira Dela Arte Rio Ela chegou, bem na hora Nossa, que linda Olá, Winnie Entra aí, está quentinho Muito obrigada Então, o que você planejou para o nosso encontro? Está mais para o que eu não planejei Primeiro, a gente começa com uma comidinha Entravo Seguida por um pouco de dança Então, a gente termina o encontro com um momento mais calminho Ai, pica-pau Isso tudo parece maravilhoso Oh, que cavaleiro Mas primeiro eu tenho que me arrumar É O que foi isso? É, nada Vamos comer Você ouviu isso? É, um hábito nervoso Estão batendo de novo Eu comi açúcar demais de manhã Com certeza tem alguém na porta, pica-pau Eu tenho certeza de que é só o vento Por que você está sendo tão... Picolino? Nossa, você deve estar congelando Ele é um pinguim Pinguins amam o frio Você ficou preso na nevasca? Coitadinho Aposto que está com fome Ei, esse é o meu lugar Você pega mais um prato, pica-pau Por favor Esse era para ser nosso momento sozinhos, não há três Dá um prato para ele Como é que é? Cadê a comida? Não seja grosseiro, pica-pau O picolino é nosso convidado Pode comer Ah, esquece a comida Vamos lá Vamos dançar, querida Ah, esquece a comida Ah, esquece a comida Fica longe disso! Ah, Picolino, você é tão levinho! Com licença! Mas é claro! Posso dançar? É, perdão! Minha vez! Depois de você! Com licença! Por favor, sou eu! Bem melhor! Você! O que acha da gente relaxar perto da lareira? Já chega! Eu vou... Preparar um banho! Pinguins gostam de água, né? Só tô tentando ser um bom anfitrião! Mas ele é tão fofinho! Agora, onde a gente tava mesmo? Ai, não! O fogo tá apagando! Ah, é mesmo! Eu vou jogar mais lenha! Mas como você... Não! Você é maldade pura! Aonde o pica-pau foi? Ah, pegar mais lenha pra lareira... É muita consideração! Tá ficando muito mais frio agora! Você é um amorzinho! Winnie! Winnie! Me deixe entrar! Winnie! Você ouviu alguma coisa? Ah, picolino, você é o melhor! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje A Vingança Vem à Caneta Versão Brasileira The Larte Ru Pica-pão! Vou me esconder! Ah! Abre essa porta para eu poder apagar suas luzes, pica-pão! Tenta isso! Obrigado! Por essa eu não esperava! Ou esperava? Corta! Terminamos, pessoal! Tá aí, garoto! Cadê minha garrafa de água? Zeca! Querido! Eu amo que você faz suas cenas de ação! Meu quiroprata também, pica-pão! Eu estava pensando... O que você acha se pelo menos uma vez eu ganhasse no final de um episódio? Eu entendo o que você quer dizer, amigo. Mas não sou eu! São os fãs! Eles exigem que o herói bonitão vença! Tá, tá! Que seja! Aí, galera! O departamento de publicidade precisa de uma foto de vocês três! Tá bom! Sem problema! Vamos lá! Vê se pego meu melhor lado! Assim eu estou enganando! Os dois lados são bons! Digam um X pra mim! X! Valeu mesmo, gente! Bom! Vejo vocês amanhã! Esse passarinho precisa provar do próprio remédio! Eu sempre quis ser diretor! É! Isso vai deixar as coisas interessantes pra aquele cabeça de fósforo animado! Todos pensam que sou louco! Sim, senhor, sou eu, pois não! Muito bem, pica-pau! Prepare-se para estrelar o meu novo cartão! Zicado pelo Zeca! Eu mesmo inventei o título! Se eu sou louco, o que que eu posso fazer? Mas e você? Hum! Ei, pra onde foram nossas coisas? Qual é o lance? Oh! Será que esse é um episódio de circo? Oh! Hã? Hã? Ah! Hã? 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 Ufa! Sabe, talvez isso seja só um sonho esquisito! E vai ficar mais esquisito! Hã? 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 Eu devia ter trazido meus pés de pato! Eita! Hã? 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 Só tenho como ir pra cima. Melhor esperar passar. Aperte o cinto, herói. Vai ficar bem turbulento. O que foi agora? É sério isso? Ufa! Nossa! Uma sobra! Tinha que ser uma sobra! Mas o que é que... Onde é que eu tô? Socorro! Zeca! É hora de virar o jogo! Como você... Você já devia saber, Zeca! Nunca rume briga com essa ave aqui! Ei! Ei, devolta! Solta! Isso é meu! Não! É meu! É meu! Solta! Solta! Olha o que você fez! Isso é culpa sua, estrelinha! Como é que eles vão animar o próximo episódio? Quem liga! Nunca mais vou trabalhar com você! Pois eu digo o mesmo, colega! Ei! Ei! Que ideia? É! Ah! Dê aí um segundo! Se você e eu estamos aqui... Quem tá desenhando isso? Porta! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje! A confusão vem do espaço! Versão Brasileira! Dela Arte Rei! Ah! Mais uma bela noite! Mas sabe o que deixaria ela perfeita? Uma pizza borbulhando! Hum! Estrelinha a estrelinha! Que eu vejo lá no céu! Eu desejo que me conceda... Um desejo que me conceda... Um desejo doce como o mel! Hã? Nossa! A entrega de pizza tá bem tecnológica! A vovó aterrissa uma nave melhor do que você! E ela é cerca de um molho! A vovó só tem um molho! Precisamente! Para de falar besteira! Você é um barbeiro, viu? Não sou um menino pilotado! Eu não quero interromper, mas... Vocês trouxeram minha pizza? Pizza? Nós somos aliens de uma galáxia distante! Meu nome é Glorb Norb, o Terceiro! E eu sou o Todd! A gente foi enviado numa missão pra trazer um típico terráqueo pro nosso planeta para estudo! Se importa de ser voluntário... Mas vai ter... pizza? Não, mas vai ter experimentação! E exames! E um pouco de dissecação! Valeu pela oferta! Mas acho que me lembrei do quanto eu gosto de manter minha anatomia intacta! Quem sabe outro dia... Pare! Potenciar os péssimes terráqueas! Droga! Opa! Talvez eu devesse ter gritado madeira! Caramba! Que delícia! O velho truque da pizza holográfica! Ah! Veneno! Me pegaram! Como é que alguém pode se envenenar com holograma? Sinto cheiro de trapaça! Eu também! Ah! Mas que droga! O que será que os outros botões fazem? Eu vou sair, mas vocês podem ficar frios e relaxar! Esse terráqueo vai aprender que duas cabeças pesam melhor que uma! Mesmo que uma delas seja idiota! Eu ouvi isso, sabia? Temos o mesmo corpo! Não me lembre disso! Pepperoni! Eba! Nossa! Toda criança ia querer um desses de natal! Aí está! Iniciar captura! Isso vai ser divertido! Epa! Tô bem aqui, homem de lata! Olha o que você fez! Quebramos a quarta parede! Foi um acidente! Temos seguro! Eu espero mesmo! Foi mal aí, pessoal! Onde é que a gente tava? Ah, é! Vai lá, seu balde de ferrugem! Me mostra o que você tem! Mostra o que você tem! Mostra o que você tem! Ah! 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 Por aqui, seu troco de parafusos! Ah! Ah! Ah, não! Chega de alien bonzinho! Ah! 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 O que é o melhor que podem fazer? O melhor que podem fazer? Se quiserem eu posso pintar um algo em mim! Ah! Ufa! Privacidade, por favor! Ah, desculpa! Desculpe, por favor! Ai, espera aí um minuto! Hã? Cadê ele? E aí, parceiro? Aqui! Olha pra cima! É sério? É o melhor que ele pode fazer! Droga, droga, droga! É, espero que tenham guardado a nota desse treco! Nós nos sentemos! E se eu pegar vocês na minha vizinhança de novo, vou bicar tantos buracos que vão parecer mangueiras de jardim! Vamos dar um fora daqui! Finalmente, eu concordo com você! Esse terráculo é um lunático! Lunático? Vou tomar isso como um elogio! Alô? Quero pedir uma pizza pra entrega, por favor! Pensando bem, eu vou buscar! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje Cuidado com o Cupido Versão Brasileira Versão Brasileira Dela Arte Rio Ah, Pinóica! Zeca! Achei que a gente ia fazer alguma coisa especial hoje! Nós vamos! Acertei! Verônica! É o melhor dia dos namorados de todos! As suas ordens! Verônica! Onde você esteve a minha vida toda? A Zeca! Bom dia, Wendy! Posso nadar com você? Sabe o que é, Leon? Se de manhã é a minha hora! É... Eu pensei que no dia dos namorados toda hora fosse nossa hora! Ah! Pode deixar comigo! Ah! Leôncio, você é tão macio e maçudo! Vou lá! A Winnie vai adorar! Opa! O amorzinho! Olha! Eu fiz o seu preferido! Winnie! Você é tudo de bom! Pica-pau! Eu andei pensando! Você não acha que está na hora do nosso namoro virar... compromisso? Compromisso? Hã? Eu acerto! Mais, mais, mais! Ah! É, é... Acabei de me lembrar! Me esqueci de pagar os impostos! Mas desenho animado não paga imposto! Já sabe o que fazer! Vai ser mole! Compromisso! Eu não quero saber nada de compromisso! Sou um agente independente! Um solteirão! Eu sou livre! Livre como um... Bom, um passarinho! Epa! Que ideia bobe é essa? Fica quietinho aí, rapaz! Só vai levar um segundo! Oh! Eu, hein? Por que você está fugindo do amor? Eu sou alérgico a isso! É, vou ter que mudar de tática! Oh! Epa! Conheça o meu outro amigo! Sujeitinho insistente, não é? Isso vai explodir! Uhul! Errou de novo! Ai, não! Eu não queria ter que apelar! Ai, um dia ele vai me agradecer! Oh, sucupido! Eu vou facilitar pra você! Você não é um acertarião! Epa! Tecnologia de ponta! Sensor de calor! Eu tô me escondendo do míssil! O míssil! Ah! Uau! Peguei! Tá com você! Hã? Ah! Ah! Ai, 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 ai! Ah! Uhul! Ora! Olá, você! Eu quero ser o seu namorado! Ah! Onde é que foi parar o pica-pau? Esquece aquele pica-pau! Ele não merece você! Vamos nos casar! Agora mesmo! Eu... Eu acabei de lembrar! Eu esqueci de pagar os impostos! Amor da minha vida! Volta aqui! Feliz dia dos namorados, pessoal! E lembrem-se! Se virem um panda voador... Epa! Espera um pouco aí, seu esquisitão! A Winnie é minha namorada! Eu quero compromisso! Eu mudei de ideia! Eu quero compromisso! Casa comigo! Casa comigo! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje Caça aos ovos de Páscoa Versão brasileira Dela Arte Rio Sejam muito bem-vindos! Já está quase na hora da Caça aos ovos de Páscoa anual! Encontrem quantos ovos caleidoscópios conseguirem E... Quem juntar mais ganha esse... Coelho de chocolate gigante! Chocolate! Não seria legal se a gente ganhasse, Pica-Pau? A gente podia dividir o coelho com os gêmeos! Dividir? Ah, não! Eu treinei por meses! Eu vou voar solo nesta missão! Tá bom! Então pode levar sua amiga coelha gorda para o cinema no fim de semana! Vocês têm 30 minutos! Oh, mais uma coisinha! Se vocês acharem o ovo gigante que eu escondi ele conta como 25 dos normais! Que os jogos comecem! Achei um! E outro! Achei um! Achei outro! Achei um! Atenção, caçadores de ovos! Faltam 15 minutos! Tenho que achar aquele ovo enorme! Uhul! 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 Zeca! Tchauzinho! Atenção! Só faltam 10 minutos! A gente já ganhou essa! Olha só todos esses ovos, querida! Uhul! Vamos! Uhul! 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 O ovo bônus, princesa! É! O jogo tacanho! Uhul! Uhul! O que tá acontecendo? Uhul! 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 Zeca! Está me ouvindo? Olha, Verônica, nós ganhamos! Zeca! Uhul! 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 Ah, nossa! Encontramos o tesouro! É tão leve! É, porque é um balão! Uhul! 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 Vamos pegar os ovos! Uhul! 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 Ei! Você roubou nossos ovos! Os ovos são nossos! É, são nossos! Uhul! Uhul! Repete isso na minha cara, seu passarinho que não for! Procura alguém do seu tamanho! Por quê? Você não pega seu novo namorado e bate ele como um ovo! Uhul! Uhul! pequeno! Uhul! 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 Epa! Uhul! Uhul! Ela vai explodir! Uhul! 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 Pica-pau! Bom, não dá pra fazer omelete sem quebrar alguns ovos! Agora ninguém vai ganhar o chocolate! Não acredito nisso! 3, 2, 1... O que aconteceu? Pergunta ao Pica-pau! Vocês são uma piada mesmo! Olha o que eu acabei de achar! Eu ganhei! Me desculpa, Pica-pau, mas esse não é o ovo que eu escondi! Do que você tá falando? Mamãe! Socorro! Você queria o coelho todo pra você, não lembra? Mamãe! Mamãe! Tem alguém com fome aí? E... Bom! Feliz Páscoa, pessoal! Socorro! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje! Bagunça na véspera de Natal! Versão Brasileira! Dela Arte Rio! Ah, onde eu ponho a guirlanda? Uh! Papai Noel chegou mais cedo! Reio! Aí, Leôncio! O que que você tá fazendo? Esse ano eu vou ter a maior árvore de Natal da vizinhança! Bom, isso não é uma árvore de Natal! É a minha casa! Então, sua casa vai passar o Natal no quintal da minha casa! Coberta de belas decorações! Nada de Natal como um boneco de neve! Isso ainda não acabou, pica-pau! Só tenho que achar o lugar certo! Uau! Hã? 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 Papai Noel, esse Natal eu quero um pônei e uma bicicleta e um skate e um capacete espacial, mas eu fico feliz com uma grande pilha de dinheiro. Tá bom. Quer levar a sério, passarinho? Vamos levar a sério! Tenho que colocar isso antes. Nada tem mais espírito de Natal que máquinas pesadas. Só um instantinho. Não tô vendo nada! É onde é que eu tô? Relaxa! Esse gelo é bem duro! Viu? Bom, eu me enganei. Ufa! Você devia se agasalhar mais. Tá resfriado. Não tá meio silencioso aqui? Que estranho! Como dizia o meu fofocinho, se não conseguir de primeira, explode alguma coisa. Vai um foguinho? Ufa! Oh, Leôncio! Vamos conversar! Tarde demais para conversar, Pica-Pau! Eu já perdi a minha paciência! Eu desejo um Feliz Natal! Eu desejo um Feliz Natal! Eu desejo um Feliz Natal! E um bom ano novo também! Feliz Natal, Pica-Pau! Feliz Natal, Leôncio! Ei! O que a gente tá fazendo, Leôncio? É tempo de Natal! Mas na Terra, essas coisas... É, é, tem razão! Mas eu ainda não tenho árvore de Natal! Hum! Ah! Faça as honras, Leôncio! Não! Você primeiro! Eu insisto! Juntinhos! Juntinhos! Nada mal! Mas falta alguma coisa! Ufa! Juntinhos! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje Escoteiros Atrapalhados Versão Brasileira Delarte Rio Oi, gente! Oi, Pica-Pau! Oi! Oi! Obrigada por cuidar das crianças hoje! Sem problemas! O que aconteceu aqui? Ah, eu só tava comendo um petisco! Caramba! Ei! Os dois tão usando uniformes dos Escoteiros de Penas? Aham! Aham! Bom! Eu fui Escoteiro de Penas também! Tinha distintivo por se entupir de comida gordurosa na época? Pra sua informação, Lasquita O Pica-Pau da Selva permanece uma lenda dos Escoteiros de Penas Ei! Eu posso ajudar vocês a ganhar uns distintivos! Eu acho que tudo bem! É! É sempre útil aprender os métodos dos idosos! Que bom que eu guardei meu uniforme de Escoteiro de Penas! Aí! Olha só pra mim! Couve com uma luva, né? É! Vamos ganhar o distintivo de sobrevivência? Sempre foi meu favorito! Tem três passos para ganhar o distintivo de sobrevivência! Coletar comida, fazer uma fogueira e construir um abrigo! É mais fácil que furar madeira, Toquinho! Eu cuido disso! Que madeira! Passo 1 Coletar comida Veja uma lista de plantas comestíveis! Você não aprende a ser um homem da floresta em um livro! Você vive! Vocês não vão pegar nada com isso aí! Vou lá! Essa vara não parece ser muito selvagem, Pica-Pau! Eu vou mostrar que... O quê? Eu fisguei alguma coisa! Eu também! Por favor, vejam e aprendam! Nenhum peixinho é páreo pra vara automática ultra-pro! Aaaaah! Ooooo! Peixe! Você vai chamar a ambulância? Não! Eu tô filmando! Tá legal! Vamos manter tudo simples por passo 2! Tá certo? Gravetos, faísca, fogueira! Bom, eu tenho fósforos na minha mochila, Pica-Pau! E o livro-guia diz que... Pico, tico, 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 tico! Gá! Legal! Maneiro! Uhum! Livro-guia, livro-besta! Tará! Obrigado! Obrigado! Como é que você não tá filmando agora? Pica-Pau! Hum! Hum! Sente o cheirinho do fogo crepitando! Tá na sua cabeça! Minha cabeça? Ah, não! Não consigo assistir essa. Não se preocupa. Eu vou subir o vídeo pro YouTube e você pode ver depois. Isso vai ir aqui. O passo número 3 está demorando demais. Mas temos que saber como preparar um abrigo. Abrigo é comigo. Sigam-me. E é bem mais firme do que aquela sua barraca. Como você sabe se é seguro? É muito seguro. Mais um livro de adiante. Pra verificar sinais de ocupação. O que foi? Se eu não filmar, como vai se tornar viral? Obrigado de novo, Pica-Pau da Selva. A gente não ganhou os distintivos de sobrevivência, mas o de primeiros socorros é bem legal. E por causa das suas falhas épicas, eu me tornei viral. Oh, Pica-Pau, você ainda está com muita dor. Só quando eu pisco. Que nojo! Hora do almoço! Bom, quebrar quase todos os ossos do meu corpo me deixou com fome. Eu preciso comer. O que tem pra hoje? Peixe. Peixe! Por ouro! Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. Pica-Pau e a busca pelo tesouro perdido. Versão brasileira. Dela Arte Rio. Tchauzinho, Inverno. Olá, Rio. O que você está fazendo aqui? Eu estou de férias. Eu também. Zeca, o Brasil é grande o bastante pra nós dois. Então eu te ignoro e você me ignora. Eu já estou te ignorando, chapa. O que o senhor achou? Uma mensagem na garrafa. Mas aqui só tem um monte de símbolos. Consegue entender alguma coisa? Ah, é a onça de Jade. O senhor achou um mapa para a lendária onça de Jade. Onça de Jade? Isso é muito bom, né? Ah, é. Sim, senhor. Mas a onça está escondida na mata atlântica do rio. É fácil se perder. Pode me ajudar a achar? Luiz pode ajudar a achar qualquer coisa. A não ser que não queira ser achada, é claro. Prazer em te conhecer, Luiz. Eu sou o Pica-Pau. Então parece que alguém achou o mapa do tesouro. É por aqui, senhor. E aí, o que acha? É muito lindo por aqui. Eu vou deixar o Cabeça de Penas me levar para o tesouro. Então eu roubo tudo bem debaixo do bico dele. Para! Bom, parece que a gente está no primeiro marcador do mapa. Eu posso voar, mas como levamos você para... Eu balanço! Bom, fico feliz de entrar no balanço das coisas também. Uhul! O mapa diz que temos que passar por aqui. Eu espero do fundo do coração que a onça de Jade vale a pena. Ah, mas vai valer pra mim. Não se preocupe. Às vezes essas cavernas têm bichinhos vivendo nelas. E às vezes tem bichões também. Eu vou tentar lembrar disso na próxima vez pra nunca mais entrar numa caverna escura. Foi um prazer conhecer você, amigo. Nós vamos sair daqui inteiros, Luiz. É só fazer o que eu faço. Eu tenho que admitir, foi bem divertido. Exceto pela parte do aracnídeo carnívoro gigante e eu fiz xixi nas calças. Tem alguém? Uma putra está sempre preparada. Milota, solta! Milota, solta! A onça de Jade está no topo de uma cachoeira. Mas precisamos de transporte. Bem-vindo a bordo do SS Pica-Pau. Por favor, cuidado onde pisa. Mudança de plano. Beca! Eu faço questão de mandar notícias suas para a onça de Jade. Devolve isso! Não se preocupe, Pica-Pau. Eu lembro o caminho. Um macaco nunca esquece. Eu achei que o elefante que nunca esquecia. Elefantes esqueceram que aprenderam a se lembrar com os macacos. Puxa, eu tô rico! Ei, peraí. Não, não vai, não. Um tesouro é meu! Isso é meu! Peraí. A onça de Jade é... um restaurante? Quer dizer que a mensagem da garrafa era... Propaganda! Bem esperto, hein? Não tem tesouro? Não há maior tesouro do que compartilhar uma boa comida com um novo amigo. Falou bonito, Pica-Pau. Não, de novo, não! Não, não! Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Pica-Pau. Episódio de hoje. O rio continua lindo. Eu não disse que o Brasil era ótimo, Winnie. E só nós dois aqui. E sua mãe diz que eu não sou romântico. Ah, que lugar lindo. Vem, vamos tirar uma foto juntos. Estica o braço. Mas não bloqueie a montanha. Um pouco mais. Mais. Um pouco pra esquerda. Mais alto. Perfeito. Ai, é tão bom ter um tempo nosso. Só eu, você e a romântica cidade do Rio de Janeiro. Lá, Pica-Pau! Oi! Winnie, conheça meu mais novo amigo, Luiz. O melhor guiaturístico de toda a América do Sul. Eu convidei ele pra vir com a gente nesse fim de semana. Não é ótimo? Defina ótimo. Sabe o que dizem, amor? Um é pouco, dois é bom. E três é uma festa. Ah, é! É um grande prazer conhecer a senhoria. O quê? Confo. Relaxa. O Luiz só tá sendo educado. Me permite mostrar a minha bela cidade? Oh, claro. Ai, Luiz, você é tão divertido. Eu admito que o seu sol tropical me deixou ressecada. Não tema, senhorita. Luiz vai comprar uma bebida de coco bem refrescante. Pro inferno com isso. Eu vou cortar o atravessador. Missão cumprida. Errou! Ai, 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 ai! Ai! Muito obrigada, Luiz. Eu pronunciei certo? Falou que nem brasileira. Acredite no que eu vou dizer. Você não conheceu o Brasil de verdade até que tenha assistido a um jogo de futebol. Ai, Luiz. Eu gosto tanto de futebol. Então eu vou comprar os melhores assentos para nós, senhorita. Ei! Desde quando você começou a se importar com o futebol? Desde que o Luiz fez parecer tão encantador. Ai, me desculpe, mas acabaram os ingressos. É um jogo internacional entre Brasil e Suécia. Tudo bem, Luiz. Eu tenho certeza de que você vai achar outra coisa bem legal para a gente fazer. Ah, não. Se é futebol que a senhorita quer, então é futebol que ela vai ganhar. É a vez do Pica-Pau ser maravilhoso. Pica-Pau, o que você está fazendo? Damas primeiro. Com licença. Não! Que cheiro é esse? Pica-Pau, tem certeza de que essa drenagem de chuva leva ao estádio? Na verdade, senhorita, isso está mais para um... Como vou dizer? Esgoto. Ei, olha! Luz do dia! Viu? Eu falei que podia colocar a gente no estádio. Estamos a que distância do campo? É... Os melhores assentos da casa. Ficou o placar empatado e só mais dois segundos no relógio. Reinaldinho com a bola. Ele mantém o controle. Chuta! Chegou! O Brasil vence! Aitê! Uhul! O quê? Isso foi claramente interferência de um torcedor. Como pode ser interferência de um torcedor? Eu nem torci. Tá legal, tá legal. Tá aqui, ó. Não tem nada no livro de regras sobre um pica-pau interferir. Sendo assim, o Brasil venceu! Eu retiro o que disse. Eu sou um torcedor. Eu amo esse jogo. E eu te amo, pica-pau. E eu amo você. Eu espero que nos levem para o banho, amigos. Vocês dois estão fedorentos. Meu amigo, deixa isso com um especialista. Ha, 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 ha... Ha, 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 ha!